E aí, pessoal, mano, beleza aqui? Quem fala é o Cotinho aqui. E galera, manos, no vídeo de hoje é simplesmente o seguinte. O último pregrade do meu time será feito agora, né, galera? Eu já fiz aqui algumas somas. Infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir pegar o 110, porque o 110 parece que aumentou o preço, cara. Esse jogo, mano, eu achava que ele ia chegar pelo menos a uns 20 milhões, que seria muito top pra mim. Mas, infelizmente, esse cara aumentou o preço e tá mais caro, velho. Eu vou colocar aqui, ó, 27.500, mano. Ó aqui, ó, pra vocês virem aqui, ó. Ó, tem ele aqui ainda por 27, mano. Caraca, caiu ainda, mano. Mas, tá muito caro, velho. Não vai compensar, porque eu não vou conseguir passar as classes e tal, assim, né? Vou ter que deixar quieto esse 110 aí, né? Vou ficar sem nenhum jogador 110, também porque eu estou jogando há muito pouco tempo, né, cara? Há um mês aí jogando. Acho que consegui uma marca até legal, o GR151. E agora vou continuar fortalecendo o meu time ao máximo, velho. Vamos ver aqui o tanto que vamos conseguir pegar aqui. Eu tenho ainda 26 milhões de coins e consigo fortalecer os impulsos, né, mano? Vou deixar os impulsos aqui no máximo primeiro, porque compensa mais do que eu upar o jogador, né, velho? Bora aqui, gastar um dinheirinho, mano. Mano, tem que gastar tudo, cara. Tá no fim do FIFA, vou gastar, é tudo, rapaz. Se você tiver FIFA Points, galera, eu recomendo que vocês deixem o FIFA Points, porque ele acumula para o próximo FIFA, entendeu? Então vale a pena você deixar o seu FIFA Points. Vou ficar com o Tuco mesmo, mano, porque vai ser um jogador aí, né? Aliás, deixa eu ver aqui o seguinte. Ah, pior que passar class de outro jogador já seria 3 milhões, né, mano? Milhão e pouco. É. Deixa quieto, né, mano? Vamos fortalecer esse jogador logo. Deixar o do Monte quieto por enquanto, né, mano? Porque, pô, é embaçado, né, mano? Tá bem caro fortalecer esses impulsos aqui, hein, mano? Caraca, 500k, velho, meio milhão. Olha, eu já gastei quase uns 2 milhões aqui já. Vamos ver aqui que o impulso falta. Falta só o do Monte, mano. Mas eu vou deixar assim por enquanto. Já pegamos aqui algum gera? Ainda não. Vou fortalecer o Otamed, né, mano? Vamos começar colocando esse jogador. Vamos colocar o Florenzi, o Cannavarro. E agora é isso. Certo. Vamos jogar aqui 4 milhões e meio. Rapaz, eu vou tentar tirar um. Vamos ver se eu consigo tirar 5 mil... Nada. 5 mil XP. Eu queria não tirar. Ah, não, mano. Apertei no botãozinho errado aqui, velho. Quer saber? Vamos jogar esses jogadores aqui, mano? Tá no fim do FIFA também. Não vai adiantar nada. Eu queria economizar XP. Dá o meu parceiro. Gasta tudo aí logo. 4 milhões e meio. Vamos jogar esses jogadores aí. Foi. Otamed 103. Eu vou ver se eu fortaleço ele mais um pouco, né? Beleza. Tudo certo. Vamos ver. Eu precisava de... Precisava de 13 de ger, né, galera? E eu fortaleci 2 de ger. Foi certinho. Agora eu preciso de 11 de ger para fortalecer mais um ger, pelo menos, dos meus jogadores. O impulso já tá no nível certo, né? De todos os jogadores. Agora eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho... Como meu time aqui... Ele em si... Ele tá 104, né? Cara, que eu fui fazer a soma. Ele tá todo mundo 104. Se for entregar assim as geres. Então eu vou precisar de 11. Então como o goleiro já tem um aqui, garantido. Então eu vou precisar de 10. Se eu for upar aqui o impulso, esse aqui vai precisar só de 9. 9 ger, galera. 9 ger. Vamos ver aqui o pano cutuco. Quantos que vai entregar de ger para nós aqui, né, mano? Vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou upar aqui o nosso goleirão. O goleirão da massa. 2.800.000. Vai faltar só 8 de ger, cara. 8 de ger. Vamos upar ele aqui. 102. Beleza. Top. Vendeu alguém aqui, mano. Já vamos até pegar o dinheirinho, mano. Eu tava jogando um jogador bem barato, ó. Tipo 75 ali. Deu nem 10k de... Deu nem 10k praticamente. Tá bom. Vamos ver aqui agora. Falta... Vai faltar 8 de ger. Por enquanto falta 9, né, mano? Vamos na conta certa. Falta 9. Vou upar aqui o cutuco. Vamos upar aquele 1, 2, 3... 4 ger. 4 ger tá top. Aí vai faltar... Nossa, mas eu vou gastar dinheiro pra caramba agora que eu tô vendo aqui, hein. 10 milhões. Deixa eu ver aqui quanto que vai gastar nele. 5 milhões. Vou upar mais 2 de ger. E aqui vou upar mais 3. Nossa, velho. Vai ser por pouquinho que eu não vou pegar 153, velho. Nem ferrando, velho. Nem ferrando, galera. Nem ferrando, mano. Vou upar aqui esse ger aqui, né? Que compensa muito. Né? Upamos aqui. Falta 8, né? O certo agora. Falta 8. 8 de ger pro time. Tá aqui acabando meus jogadores. Tem um pouco de jogadores aqui. Vou fazer o seguinte, mano. Tem que upar o cutuco, né? Que ele é o mais fraco do meu time. Vamos jogar esse aqui. 7 milhões por enquanto. Vamos lá. Deixar o cutuco. 7 milhões. Estou pensando aqui em estratégia, galera. Se eu for jogar aqui. Nossa senhora. O pior é que esse cara. Tem alguém aqui deixando 45 mais XP, mano. Vou economizar XP agora, né? Porque é um pouquinho mais importante, né, mano? Economizar um XPzinho agora, hein? 22. 8 milhões e 800. 8 milhões e 400. Vamos ver se consigo gastar 8 milhões lá também. 8 milhões. 8 milhões. 7 milhões, cara. Aí já pulou pra 10. Eita, galera. Não sei o que eu vou fazer aqui, hein? Hum... Que indecisão, velho. O pior que vai faltar é gold, mano. Vai faltar o dinheirinho mesmo. Nossa, velho. Eu estou pensando aqui, hein? Só pra você. Eu acho que eu vou fortalecer primeiro o Vard, né, cara? Foi um dos caras aí que mais agregou pro meu time. Fez muito bom pro meu time. Vou gastar 8 milhões nele? O outro 7. É, eu vou gastar 8 milhões nele. E é isso aí, galera. 8 milhões no Vard. Gastado com sucesso. 103 de ger. Top zero. Agora vamos ver aqui. Falta 6 de ger. Quando eu fortalecer ele aqui, vamos ver o máximo que eu consigo. Vai faltar 3 de ger, galera. 3 de ger pra mim poder pegar 153, mano. Vamos ao cutuco. Mais 3. Voltas 3 de ger, mano. Pra eu pegar 153, mano. Nossa. Meu time aqui tá todo mundo quase 100 e pouco, mano. Falta o Sancho. Deixa eu ver o Sancho. Dá pra fortalecer o Sancho, mas vai precisar de 3 milhões de moedas, mano. 3 milhões de moedas é meio embaçado, hein? Mas, ó. Se eu jogar esse cara aqui. Vou jogar esse cara aqui. Continuar. Vou jogar esse aqui. 3 milhões de moedas. Vou precisar. Vou ter 22 XP ainda. 22. Joga 22 aqui. Deixa eu ver aqui. Tava em 40. Nem ferrando. Vai dar certinho, mano. Deixa eu ver. Mano, certinho. Só preciso de 6 milhões e 200, galera. Pra mim conseguir deixar meu time o máximo que eu pude essa temporada, né, mano. 153. E dá pra deixar uns 154 aqui se os benefícios... Se o jogo deixasse um pouquinho mais a liga, né, mano. Porque eu não peguei tanto benefício. Parei no GER e ia parar 154, velho. Em poucos tempos, mano. Caraca, mano. Já tô muito alegre aí com o meu time, cara. Eu consegui, acho que, um fato bem da hora, né, mano. Porque tô só um mês e pouco jogando, né, mano. E conseguir pegar 150. Eu acho que foi muito bom, né, mano. Consegui jogar bem essa temporada, né, velho. Agora vamos ver aqui quanto que vai... Eu vou conseguir no Divison aqui. Na Divison, né. No Duelos de Ataque. Acho que eu vou conseguir 1 milhão aqui, mano. Deixa eu ver. Se for 1 milhão... Deixa eu ver aqui. 1 milhão mesmo. Vou conseguir até mais XP. Tá. 1 milhão. Deixa eu ver o outro. Aqui. Dá pra jogar até 1 contra 1, mano. Eu vou jogar um pouquinho de 1 contra 1 também, velho. Deixa eu ver. 1 contra 1. Acho que dá pra ganhar boa porcentagem de dinheiro aqui ainda, hein, galera. Deixa eu ver aqui. Tem recompensa aqui. 300k. Rapaz, mas eu vou ter que focar legal, hein, mano. Vou ter que focar bem legal aqui. E ainda tem o... Mano, pra não me ganhar dinheiro, tem o Divison... Tem o Duelos de Ataque, né, mano. 1 contra 1. E tem ainda a parte do evento aqui, né. Que é os pontos, né, mano. Que eu consegui... Mano, se eu conseguir, tipo, FIFA Champions, velho, no... No jogo lá, eu já vou conseguir, mano. Tudo certo. Porque eu já vou liberar os 5 mil de gemas que eu vou ter que precisar pra gastar lá no... Opa! Tem aqui também, mano. Tem aqui também. Posso tirar 300k e ainda vender esse cara também. Caraca, velho. Tem muita chance de eu conseguir dinheiro aqui ainda, hein, galera. Mas eu vou ter que comprar lá o negócio lá pra me pegar esse 1 milhão e meio ainda. Caraca, velho. Eu acho que eu vou conseguir terminar 153, galera. Agora, mano, estamos aqui em outro dia, cara. Em outro dia, mano. Vou aqui mostrar pra vocês como está meu time, mano. Ele tá desse jeito. Tô aqui em outro dia, né, cara. Esse vídeo aqui eu tô gravando de um dia pro outro. Não consegui pegar a FIFA Champions ainda. Aliás, nem tentei, né, mano. Tava aqui jogando aqui um 1 contra 1. Como vocês podem ver ali, acabei de conseguir algumas joias, né. Eu vou comprar aqui o negócio da Pre Season, né, mano. E o bom é que já vai ajudar, né, mano. Pra eu pegar o Gero e pegar a Fat Champions. Pra eu pegar a Fat Champions só pra eu pegar mesmo. Deixar ali que eu peguei a Fat Champions, certo? Porque esse aqui vai ser o último upgrade do meu time, né, mano. Mercado já saiu. Tudo já tá saindo, mano. Liga também já saiu. Eu acho que vai ter como, galera, também. Eu upar mais um Gero por causa do negócio de Liga. Por quê? Vou mostrar pra vocês ali daqui a pouco quantos pontos eu tô de benefício, tá ligado? Vou mostrar pra vocês já já. Só deixa eu comprar aqui os Packs. Vou comprar aqui. Comprando dois. As joias não vai vir mesmo pro próximo Fifa, né. Então vão gastar, né, galerinha. Beleza? E vamos pegar aqui 10 pontos de agora e depois com mais 300... 1 milhão e meio de coins, né, mano. 300 coins, né. É porque eu vi ali 3 milhões, mas... 1 milhão e meio de coins. E vamos fazer o seguinte. Vamos upar aqui. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o negócio do benefício, né, mano. Como vocês podem ver aqui, ó. Amanhã eu vou poder abrir mais dois Packs de benefício. E eu espero, galera, pegar esse aqui de Gero, tá ligado? Eu espero pegar esse. Então eu vou terminar com o time 154, mano. E apenas pouco... Mano, tipo, eu comecei a jogar mês passado. Praticamente um mês e meio, mano. Um mês e meio jogando. Consegui pegar 154. Eu acho que tá top, hein, galera. Um mês e meio, mano. Tipo, é realmente um mês e meio, tá ligado? Que, mano, se eu tivesse jogado, eu acho que o evento da Champions, eu acho que eu estaria melhor. Eu acho que eu teria pegado uns 160. Se eu tivesse jogado no evento da Champions. Mas eu voltei a jogar, galera. Quando eu tava no último dia do evento da Champions, ia começar o evento promessa, entendeu? Então, foi assim que eu comecei a jogar de volta esse fifão aqui, né, mano. Vamos começar o seguinte, mano. Já vamos upar aqui o impulso do nosso MD aqui. 600k, velho. Já vamos jogando 600k ali pra longe. Agora vamos aqui no meu time. E vamos upar aqui o nosso jogador, mano. Era o cutuco que eu... Ah, mano, nem lembro. Nem lembro se era o cutuco que eu ia pro meu time, mano. Vamos colocar aqui o XPzinho nele. 5.000. Colocar o XPzinho. Colocar o XPzinho no menino. Pronto. Certo. Agora vamos colocar 50.000, né? Opa. Aí. Não, tirar um de 50. E agora só tacar aqui o XP, mano. Acho que eu vou vender esses dois caras aí, mano. Se bem que tudo que eu fizer aqui não vai adiantar, galera. Eu só quero upar o meu jogador aqui e ser feliz, né, meu parceiro? E ser feliz. Sabe o que eu vou fazer, mano? Vai que não pega ger e não dá muito certo, né, mano? Fazer isso aqui, né, mano? Fazer isso aqui, né, galera? Porque pelo menos garante, né, mano? Eu não vou usar esse 90, né? Pelo menos garante XP pro próximo jogador. E gastando aqui, tem certeza, mano? Eu tenho certeza, meu parceiro. Pode upar esse ótimo jogador que tivemos aqui no meu time. Cutuco. Ó, mano. Vamos ver o status dele. Vamos ver como ficou o status dele. Mas antes... O Pogê é do time, cara. 1-5-3, mano. Top, top, top demais. Vou pegar um 5-4 ainda aí, galera. Vou pegar um 5-4. Vamos ver aqui o status dele. 140 de finalização. 140 de força de chute, cara. Incrível, né, mano? O que é ruim dele, mano? É o chute de longe. Mas, tipo assim, em game, eu não acho ele muito ruim o chute de longe. Mas aqui pelas stats, né? Tipo, não tá ruim, mas também não tá tão bom, assim. A aceleração dele é mais ou menos. Peak dele é top demais. Cabeceio dele tá... Mas, mano, pra atacante, assim, tipo, de evento. Que vê o 9-9, assim. O P4G dá até mais ou menos um cabeceio 120. Aliás, eu acho que tá bom, mano. Tá bom. Cabeceio 120. Vamos comparar ele com o VARG, mano. Vamos tirar aqui. Colocar aqui o Traoré, né, mano? Agora aqui vamos em trocar. Vamos aqui em ritmo. Esse aqui parece primeiro. Perde em ritmo. Ganha na finalização. Ganha no passe. Perde no resto aqui de baixo. Ah, mas perde não é por muita coisa, não. Tipo, agilidade é por 5. Fisco é por 5. No Rio... Ó, na finalização... É, ganha por pouco também. Agora vamos ver aqui. Na aceleração. Na aceleração ele perde. Na finalização ele ganha. Chute de longe. Ele ganha. É o louco. Ele ganha do VARG. Mano, mas o VARG tem um chute de longe incrível, mano. Caraca, mano. Estranho, galera. Estranho. Ó, ele tá com as estéticas até que melhorzinhas que o do VARG aqui, mano. Vamos ver aqui no cabeceio. Cabeceio, o VARG tá bagaçando. O pior é que o VARG é mais pequeno, né, mano? Eu acho que o VARG é mais pequeno que ele, né? Não sei também. Eu nunca vi a altura desse cutuco aqui. O pulo do cutuco também é fraco. Nossa, mano. O VARG é bem mais completo, mano. É bem mais completo porque o VARG ele se divide, né, mano? Você pode ver que ele só tem 1.140 aqui porque ele se divide, cara. Você pode ver que todas que são bons mesmo para atacante, ele divide aqui. Tá tudo separadinho, cara. Pra mim são ótimos atacantes. Vou deixar eles no meu time aí. 103. Tô achando top demais. Vamos ver quanto seria. Só fortalecer o Sancho pra deixar ele no geral mesmo. 3.100.000, né, mano? Eu já tinha visto esses dias. Mas eu deixaria... Não era todos porque tinha um goleiro também, né, mano? Rapaz. E vamos fazer o seguinte, galera. Já que tamo aqui, queremos pegar fatinhas, mano. Eu vou fazer o seguinte. Bora jogar um duelitos de ataque, meu parceiro. Nada mais, nada menos que jogar um duelinho de ataque, né, mano? Ali, galera. Decepcionante, mano. Faltava bem pouco, mano. Esse FIFA é muito, muito chato, velho. Na moral, mano. Faltava bem pouco. Eles me entregando o cara só geral. Tô passando raiva. Consegui passar um negócio até do Thiago Silva lá na minha secundária. Mas, nossa senhora. Ó o Jerry que me entrega aqui. Mas também o que me ferra, galera, é o... O impulso, cara. Como que é o nome do negócio? É o entrosamento, mano. Esse que me ferra. Tipo, como tá ferrando? Eu só tenho 30 de entrosamento, Michael. Tô caro e vou ter, tipo, o dobro de chance de... Ótima chance com esse cara aqui. E o pior é que eu tô quase dormindo aqui. Eu também não vou... Eu acho que não foi uma boa ideia eu ter jogado isso aqui agora não, hein. Ó, aqui. 11 e 21 da noite. Ó, tocou. Meu Deus do céu, mano. Já tomei dois gols, velho. Nossa senhora. Tô muito dormindo aqui, cara. Ó, cutuco. Nossa senhora, cutuco. Por que, cutuco? Vamos lá, monte. Vamos lá, monte. Garante o nosso. Meu Deus, mano. Cara, por que eu fui fazer isso, velho? Na moral, mano. Ai, deixa pra jogar isso de manhã, mano. Por isso que eu passo raiva. Nossa senhora. Acho que dá pra ganhar ainda, mano. Caraca, não era pra mim ter mais ótima chance que esse cara. Esse cara tá fazendo gol toda hora, velho. Porra, só ótima chance pro cara, hein. Vai. Vai esse gol, rapaz. Tá louco, hein. Acho que dá pra ganhar, galera. Só acalmar, só acalmar, só acalmar. Oxi, mano. Parou ali no cara, velho. Não era pra ter feito isso não, mano. Vai, vai. Vai, Vard. Pô, Vard. Não vimos suas estéticas agora, hein. Que você era o fodão de cabeça aí, meu parceiro. Vamos lá. Isso. Nossa, esse Sancho aqui, mano. Esse Sancho nunca decepciona, mano. Ele é incrível, cara. Ele joga muito. Não era pra mim ter feito isso aqui, não. Que esse gol aí era pra ser garantido, né. Pô, mano. Vacilei também, mano. Nossa, mas já perdi muito, mano. O cara tá com dois gols na minha frente, tá ligado? Ó, Sancho. Caraca, mas que golaço, hein, moleque. Perdi, mano. Meu Deus do céu, velho. Tive mais ótima chance, mas também ri ótima chance, né, mano. Vou jogar mais uma aí, só pra deixar no... 950 mil, tá ligado? Também se eu não pegar a FIFA Champions também. Tipo, galera, eu já zerei tudo que eu tinha que fazer nesse FIFA. Por mim, se fosse pra resetar meia-noite, tá aí, mano. Por mim, eu tô bem feliz com o que eu consegui fazer nesse tempo de FIFA. Ó, ele pegou um 4-6, ó. Esse aqui, meio que eu sou obrigado a ganhar, né, mano. Porque a diferença de gear é absurda, né, mano. É quase 8 de gear, né, mano. São 7 de gear, aliás, né. 7 de gear. E ainda, nossa, tem impulso. Nossa, mano. Tipo, pô, todas as vantagens pra mim no jogo desse aqui, tá ligado? Então, galera, eu acho que eu tô bem feliz com o resultado que eu consegui fazer em um mês e meio aí. Pegar minha conta, minha conta secundária, assim. Nossa, pegou nas costas do goleiro, cara. E conseguir transformar em algo, tipo, pô, achei até absurdo, mano. Pegar 150 de gear, tá ligado? Aí, se eu tivesse jogado desde o começo, poderia estar a gera mais alto que nem outras. Muitas das pessoas estão, né, mano. Mas, infelizmente, eu deixei pra jogar só no final. E no final, sim, é a parte que você pega a mais gear possível, mano. Você pode ver que, tipo, antes de dançar, eu acho que o evento da Timbers não tinha tanta... Provavelmente tinha gente, 150. Mas não tinha tanta, assim, porque, tipo, acho que eu não compensava muito pra Cléz. Não sei, mano. Eu não tava totalmente por dentro desse FIFA, tá ligado? Eu vim ficando por dentro só nesses últimos meses. E foi um mês que, tipo, entrega quase tudo de graça, tá ligado? E as coisas vão ficando bem baratas, assim. E, tipo, mano, se você tiver, tipo, 30 milhões, coisa que não é muito pra você fazer, assim... É, 30 milhões é um dinheirinho bem grande, né, mano. Mas, tipo, se você tiver uma sorte de tirar os caras bons nos PEC e vender, mano... Tipo, você faz um... Que de maço, mano. Hoje em dia tem outra média aí, baratão, mas você pega de graça, né. Não compensa muito mais pegar de graça, né, porque tá com Cléz já, né. Mas, tipo, mano, tu tá médio que é 101, tá custando 300k, velho, é absurdo, mano. Então, tipo, até quem vai começar no último dia do FIFA, mano... Ah, deixa eu começar no próximo dia do FIFA. Não, começa agora, mano. Cria sua conta aí, já compra esses jogadores que tá barato, e aí já deixa o seu time aí de legado aí, mano. Já fala, mano, não deixa pra depois, não. Joga agora aí e tenta, é só, Tino, meu parceiro. Vou jogar mais uma aqui, só pra deixar o vídeo um pouquinho mais longo mesmo, mano. Eu tô falando com uma voz de som, cara. Meu Deus do céu. Tô vendo que se não ficar muito bom, vou ter que narrar isso aqui, tá ligado? Opa, time 146. Ó, eita, tá sendo mais legalzinho agora, hein, mano. O cara tá tipo assim, o cara... Ele era o cara... Não, ele era eu sofrendo antes contra eu... Não, agora o buguei que eu falei agora também. Ele era eu de antes. É isso aí. Eu tô sendo os caras que iam contra mim, mano. Tá vendo aqui? Vocês podem ver, mano. Ó aqui a injustiça, ó. O cara só toca aqui no meio, faz o gol. Eu era tipo esse cara que tá jogando contra mim, ó. Ó lá. Eita, goleirão foi bom, hein. Eita misera, o goleirão amassou aqui, meu parceiro. Ó. Nossa senhora, mas o que tá acontecendo com esse cara aqui, mano? O goleirão tá amassando, ó. Ó, o jogo dando esperança. Tá ligado? Mas só me deu uma ótima chance, eu acho que até agora aí. Começou das ótimas chances, ó. Aí que ele começa a perder esperança. Por quê? Eu vou começar a marcar gol atrás de gol, mano. Agora eu perco, tá ligado? Eu falando com o cara parecido comigo. O cara joga bem pra pomba, tá vendo? Vamos ver. Opa. Ai. Nossa, mano. Por quê, velho? Mano, tô vendo que eu vou perder isso aqui ainda. Com o máximo de chance possível pra ganhar. Tô vendo eu perder isso aqui ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, time. Pô, mano. Vacilo eu perder também. Caraca, o cara tá indo bem, mano. Tô achando que ele tá indo bem, pô. Fazer um gol aí perto de mim, hein? Sete a quatro. Sete a quatro já é embaçado. Hum. Aqui já deixa embaçado, mano. Aqui já deixa embaçado pra ganhar. O cara ainda me deixa... Nossa, o cara levou um gol meu ainda, mano. Isso quer dizer... Nossa, santo. Não era pra você ter errado isso, não, mano. Mas, pô, ficou embaçado já. Quando o cara leva gol, começa a dar desfalque, é foda, mano. Eita, mano. Esse Vardy é muito monstro, mano. Vamos ver um monte. Cara, eu sempre chuto fora da área, né, mano? Incrível. Nunca espero chegar mais dentro da área. Eita. Ó o lance. Ó o lance de cabeça. Mas foi isso, galera. Infelizmente, esse é meu último... Não é, infelizmente, porque tá aí pra vir o FIFA 21. Mas esse é meu último FIFA 20, cara. Assim, falando com uma voz de sono, mano. Eu não sei porquê, né, mano. Não sei se eu estou tão animado no vídeo, porque eu estou com sono, né? Como podemos dizer. Mas é isso, velho. Foi meu último upgrade no meu time. Espero que vocês tenham curtido. E só esperar o FIFA 21, que nós vai tá aí, mano. Já gravando aquele vídeo no PIC. É isso aí. Deixa o like e... Fui! Tchau, tchau.